38 atletas do Piauí foram a Belém do Pará e disputaram o Pan-Americano. Na bagagem, 27 medalhas, um saldo mais do que positivo. Positivíssimo, né? A esperada seria o maior número de medalhas de ouro, né? Não foi possível, mas foi satisfatório. Dos 38 atletas, 27 medalhas, né? Foi um feito que nunca tinha acontecido antes no estado do Piauí. João Zan Welito exibe a medalha de prata conquistada no Pan-Americano. Mas lamenta a não conquista do ouro. Não faltou nada, né? Eu senti que a medalha, o resultado estava nas minhas mãos, né? Foi porque eu cometi um pequeno erro, aí eu acabei cometendo infração e fui sendo desclassificado. E fiquei com o segundo lugar. O próximo desafio para José Welito será o Open na Argentina. E lá, ele garante que não haverá erros. Não, os erros não vão mais acontecer, mas essa derrota vai servir como aprendizado, né? Para que a gente se foque mais, treine mais, né? Para poder conseguir alcançar essa tão sonhada medalha de ouro. Fábio Carvalho elogia o desempenho das mulheres que representaram o Brasil conquistando ouro e prata. A Isabel é uma atleta nossa antiga, já faixa roxa, já é graduada. A Ajeane, ela veio para a primeira competição dela de internacional. O primeiro Pan-Americano da Ajeane. E ela já chegou com um cartão de visita excelente. Já foi medalha de ouro. O jiu-jitsu, o piauiense, ele não está se resumindo só na capital. Foram vários estados, vários municípios, né? Bom Jesus, Floriano, Picos, né? Além de Teresina. Isabel Cristina comenta seu desempenho e dá detalhes do Pan-Americano para o jiu-jitsu feminino do Piauí. Bom, a minha participação, eu dei o melhor de si. Mas eu acredito que eu poderia ter alcançado o melhor. Mas como eu ganhei a medalha de prato, o importante é que eu trouxe mais um reconhecimento para dentro do nosso estado. Isabel Cristina foca agora o Open na Argentina. E lá ela quer mostrar que o jiu-jitsu feminino do Piauí é forte em qualquer tatame. Nós estamos bem representados, não só na minha equipe, mas também em outras equipes, também. Tem ótimas meninas e ótimas vencedoras.